Amigos de Colinas, eu sou Isabel, conhecida por todos. Estou aqui nesse momento comunicando à sociedade colinense que sou candidata ao Conselho Tutelar. Estou pleteando esta vaga para defender a criança e o adolescente, que essa tem sido a minha meta há muitos e muitos anos. Colinas tem consciência do meu trabalho, que eu faço indiretamente, sem depender de estar no Conselho ou não. Sou uma conselheira, sou acolhedora da criança e de adolescente. E sem falar nas outras áreas, que muita gente diz, é o idoso, é todas as áreas a Isabel estar junto. Sou colinense, toda a sociedade de Colinas conhece a Isabel e suas ações. Então, minha gente, estou aqui, não para me apresentar para o povo da minha terra, mas sim para ser julgada por vocês. Julguem votando no 9, no dia 6 de outubro. Vamos à vitória, vamos nessa. Deus é maior, porque quando Deus diz, é sua, ninguém lhe toma. Então, sou candidata de todo o povo de Colinas que me conhece. Um abraço, um fraterno abraço e meu muito obrigado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma